Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Tá caralho do tamanho da bicha, velho! E aí! Esse aí tamanho da Sukuriz, olha. Olha só o tamanho da bicha, olha! Cauta daqui, olha aqui, olha! O último português é o que é do Novo 720, a pinela da Sukuri, olha! Caraca, olha só, tudo bonita! aqui ó vai ter mais de 15 anos olha o tamanho da bichona tem que chamar o pessoal pra tirar ela não não, deixa ela, ela vai embora ela mata um doido homem tudo aí caraca moleque tamanho do rabo da bicha acabou a graça olha o tanto de gente filmando é maravilhoso